Oi meus amigos, minhas amigas, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do meu sítio, aqui perto da minha casa onde eu moro, eu estou aqui dentro da mata aqui ó, uma mata fechada, que só tem passarinhos, ali tem um, tá lá na árvore lá andando lá, aqui tem tucano, tem graia, tem periquito, tem, tem tudo quanto é tipo de passarinhos, né, aquela lá saracura, tem o anu, tem o tangará, que muita gente não conhece, um tipo de passarinho que vive na mata, na mata atlântica. Tem pica-pau, o que mais tem aqui é pica-pau, tem o da cabeça branca, né, e o da cabeça vermelha. Pica-pau aqui tem bastante, e eu estou aqui mostrando um pouquinho pra vocês, só que tem que ter cuidado pra andar aqui, cuidado aonde pisa, né, eu estou protegido, eu estou com bota de borracha, porque você pode pisar numa cobra aqui e ela te dá o bote aí e pode ser fatal. Então, aqui tem uma cerca de arame, vamos passar pro lado de lá, porque daqui pra lá é de outra pessoa, o sítio. O sítio aqui é tudo assim, ó, tem uma trilha, né, que vai embora, e nessa trilha tem a cerca. Essas árvores aqui, ó, você tem que tomar cuidado aonde você põe a mão, porque você pode pôr a mão na árvore, e ela pode ter espinho, pode ter uma aranha, qualquer uma coisa aí, e você machucar a mão. Então, gente, tem que tomar muito cuidado, né, tem que ter uma experiência muito boa pra andar na mata aqui. Eu não, eu já sou acostumado, né, já me criei aqui, já andei muito em mata. Vamos, vamos andar um pouco mais. O chão aqui é cheio de folha, folha seca, ó. Vai embora a trilha aqui, ó. Tá vendo ali, ó. Vai embora. Vamos andando, caminhando devagarinho, pra não escorregar e cair. Aqui tem aquele cipó, vocês conhecem cipó? É que nem a corda, né? Os índios usam isso aqui pra fazer amarração na casa deles, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vem lá de cima, aí a gente puxa ou corta lá em cima. Puxando bem, ele solta lá em cima da árvore e aí ele cai no chão, né? Ó, tem de 15, 20, 30 metros, ó. Isso é forte, ó. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui os índios usam pra amarrar, né, a cobertura da cabana, da casinha deles. Aquelas casas feitas de barro, né, e coberta com paia, né. Então, eles usam isso aqui pra amarrar. Isso aqui serve como corda, né. É bem forte. Tem mais aqui, ó. Vamos indo aqui. Andando por aqui. Ó, uma trilha aqui, ó. Aqui tem... Tem gente que já viu até onça aqui, ó. Tem raposa. Tem tatu. Tem... Anta. Tem vários tipos de... De bichos aqui. E eles andam mais à noite, né. Ali tem uma lagoa. Tá vendo lá? Uma lagoa, lá, ó. Essa lagoa aqui, ela tem... Tem aquele sapo... Que canta à noite. E a gente escuta. A gente escuta o canto dele. É um canto esquisito, né. Aquele sapo cururu, aquele sapão grande. Que tem um papo aqui, ó, na garganta. E faz aquela... Aqueles barulhos bem fortes. À noite. Coruja. Tem bastante coruja aqui também. Que a gente escuta elas cantando à noite também. Ó. A lagoa ali, ó. Ó. Tá vendo? Vamos indo aqui. Olhar pra baixo. Pra ver onde a gente pisa, né. E vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Ó. Tá vendo ali, ó. Aquilo ali é... É um pé de banana. Aquela banana que dá no mato. Aquela banana de... Ela dá uns cachinhos, assim, de banana. E é onde os macacos vêm comer, né. Ó. Ali tem um pé de palmito. Jussara. Lá tem outro. Lá em cima. Tá vendo lá? Palmito. Isso aqui não pode cortar, né. Ele tá em extinção. Ó. Vamos mostrando mais aqui pra vocês. Tomar muito cuidado. Andar aqui. Tomar muito cuidado. Ó. Tá vendo? Deve ter uns 30 metros. De altura. Essa árvore aqui, ó. Tem várias ali, ó. Outra ali. Outra ali. Outra lá. Outra ali. Cada árvore enorme. Tá vendo lá em cima? Estou aqui numa trilha. Beirando a cerca aqui, ó. Lá de um lado pertence a outra pessoa. E aqui pertence a outra pessoa, né. É tudo cercado aqui, ó. Tudo dividido. É perto da minha casa, que é. Daqui na... Daqui na minha casa, é... É um... Um a dois minutos e já tô lá em casa. Fica no fundo aqui. Porque a minha casa aqui é uma cháclea. E aqui no fundo tem esse... Essa mata. Mata Atlântica. Muito lindo mesmo. Aqui você respira o verde. O verde da natureza. É isso aí, gente. Que eu queria mostrar pra vocês. Pra quem nunca andou assim numa trilha, num sítio. Então... É isso aí. Deixa eu andar aqui. A gente vai pisando aqui. Vai quebrando esses galhos secos. Então, gente. Tá vendo que lindo? Que lindo que é. É. Vamos embora, né. Vamos sair daqui. Muito obrigado. E... Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Coloca aí nos comentários aí, se gostaram. Tá? Tchau, gente. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. E aí... E aí...